Música O repórter desse encontro aqui na região leste, onde a força tática do 5º batalhão Conseguiu capturar um jovem conhecido como Samuel, que há um mês atrás Atirou na esposa do promotor de justiça, já tinha mandado de prisão para ele E no momento, no local que ele se encontrava, o policial vai contar mais o fato que aconteceu A informação estava funcionando na boca de fumo E chegando lá, a gente foi fazer a averiguação Chegando lá, a gente localizou vários jovens lá na residência E fazendo uma busca, a dona da casa tentou se desvencilhar dessa bolsa Com essa quantidade de droga, esse dinheiro E quem é essa droga aí? É minha É tua, Samuel? É minha Você tentou correr com o craque? Tentou correr para onde? Você é murado? Comandante, ela nega que não jogou a droga no cano, né? Segundo o policial, chegou junto com ela no quintal Visualizou ela tentando esconder dentro do cano A gente pegou todos eles e foi fazer um levantamento E no meio deles tinha um elemento que a gente conhecia que não tem esse mandato de prisão Samuel Cardoso, o Rosa dos Santos Samuel, mas você atirou na esposa do promotor Não estou sabendo disso não Ela tem passagem pela polícia? Nenhuma Nunca foi preso? Nunca fui preso Pé em Deus, eu nem vou ficar preso Um dia eu posso me informar é no juiz Você não falou que vai ter um juiz? Não é, então só eu mesmo, só Mas quem sabe, Pé em Deus, eu vou estudar Qual o procedimento da polícia? Procedimento, eu vou entregar ele à divisão menor Que eu mandar de busca e apreensão da segunda vara de infância E ela eu vou levar para a central Vai para a central de Fagado? Fazer o procedimento São os policiais da equipe do Teixeira Nas Lentes, do Repórter 10 Nas Lentes, do Repórter 10